Olá, tudo bem? O meu nome é Wilson e eu sou profissional de educação física há mais de 17 anos. Eu estou publicando aqui no canal uma série de exercícios que tem por finalidade te ajudar a viver mais e melhor. Sendo assim, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e acionar o sininho das notificações para que você vá recebendo ao longo do tempo todas essas informações importantes. Conforme você poderá assistir nos vídeos anteriores que vão estar disponíveis aqui na descrição desse vídeo, as dores nos joelhos são aquelas que mais incomodam as pessoas hoje no dia a dia. E nessa série que eu estou fazendo, eu gostaria de apresentar alguns exercícios práticos e simples que você pode realizar até mesmo dentro da sua casa que vão te auxiliar muito a não ficar sentindo esses incômodos. Mas cabe também ressaltar que se essas dores já vem te incomodando há um certo tempo, o ideal é você marcar uma consulta com o médico ortopedista para que ele possa avaliar os seus joelhos e prescrever as medicações e as orientações necessárias a fim de curá-los. As dores nos joelhos são provocadas por diversos fatores. Um deles pode estar sendo a falta de fortalecimento muscular de membros inferiores, fazendo com que gere uma sobrecarga nas articulações. Hoje eu vou te apresentar três exercícios simples, práticos e fáceis que eu acredito que vão te ajudar muito. E nós vamos fazer esses exercícios hoje utilizando as minibands ou minibands, o jeito que você achar melhor pronunciar. São essas cintas elásticas aqui que você pode encontrar nessas lojas de artigos esportivos. Eu comprei essas aqui na Decathlon e, se não me engano, eu paguei entre R$50 a R$60. Mas se você preferir, você também pode tentar numa bicicletaria ou uma câmara de bicicleta e fazer uma improvisação. O importante é executar os exercícios da forma correta como eles estão sendo propostos. Ok? Nesse primeiro exercício eu vou fazer assim. Eu vou utilizar uma cadeira. A miniband já está posicionada aqui. Vou sentar nessa cadeira confortavelmente, as pernas voltadas para frente, pés paralelos. E eu vou forçar as minhas coxas para fora. É isso aqui. E volto. Duas. Forço o máximo que der. Três. Eu vou fazer esse movimento de afastar dez vezes. Vou parar, vou dar um minuto de descanso. Vou fazer uma segunda série também com dez repetições e uma terceira série também com dez repetições. Perfeito? Então, só recapitulando. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá. Um. Voltei. Dois. Estou forçando as coxas para fora. Voltei. Três. Voltei. Até completar as repetições. Ok? Esse segundo exercício também é muito simples. Eu vou fazer a elevação frontal do joelho. Partindo da posição em pé. Deixando a mini band presa ali no pé. E de preferência, num local onde eu possa me escorar caso eu tenha aí um desequilíbrio. Beleza? Então é isso aqui. Eu vou elevar o joelho. Um. Volte a posição normal. Um. Volte a posição normal. Dois. Volte a posição normal. Três. O máximo que eu puder é erguer. Tá? Só preste atenção que para não tombar o corpo para frente também não deixar ele muito caído para trás. Tenta manter a postura. Contrai ali o abdômen. E preste atenção nessa questão do equilíbrio. Tá? Para não cair para um lado nem para o outro. Por isso que eu estou dizendo que o ideal seria utilizar aí um local onde você possa ter ali uma parede ou uma barra e se escorar caso tenha um desequilíbrio. Beleza? Bom. São três séries. Dez repetições em cada uma dessa série com um minuto de descanso entre elas. Perfeito? Lembrando que nesse segundo exercício, que é a elevação frontal do joelho, você vai ter que exercitar as duas pernas. Primeiro um abro, aí faz as duas repetições, depois o outro, também das repetições. Perfeito? Esse terceiro e último exercício é muito simples também e fácil. Eu vou utilizar uma cadeira, vou sentar, vou manter as minhas pernas voltadas para a frente, a mini band posicionada mais ou menos ali na altura do tornozelo, vou manter uma perna flexionada e vou estender a outra. Então é isso aqui, ó. E volto à posição normal, conto uma, duas, três, quatro, até completar as três repetições. Lembrando que eu tenho que fazer esses exercícios para as duas pernas. Primeiro uma e depois a outra. São três séries com dez repetições em cada uma dessas séries e um minuto de descanso entre cada uma série. Beleza? E aí, gostou dos exercícios? Já conhecia as mini bands? Eu espero ter te ajudado para que não sinta mais dores nos joelhos, tá? Então compartilhe com seus amigos e seus familiares. Te desejo muita saúde e muito sucesso em tudo aquilo que fizer na sua vida e até a próxima. Um abraço! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri